ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende militar da aeronáutica acusado de matar colega de farda na capital. Motorista de ônibus é baleado na Redenção, Zona Oeste de Manaus durante assalto. Nova lei para motoristas, farol ligado nas estradas passa a ser obrigatório mês que vem. Hospital particular é assaltado no centro de Manaus. E ainda a jornada de um indiano que percorre o mundo de bicicleta em uma campanha de prevenção à AIDS. Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia ainda investiga a morte do sargento da aeronáutica assassinado na noite de segunda-feira. Um dos acusados já foi preso e também é militar. O outro está foragido. Brando Silva, de 22 anos, está preso na delegacia de homicídios, mas deve ser levado para a base da aeronáutica. Ele e o primo, o Enderson Silva, também de 22 anos, são acusados de matar o sargento da aeronáutica Melchizedek Paixão, de 53 anos. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira, na rua Ramos Ferreira, no centro da capital. Os dois acusados estavam de carona com a vítima. Recebemos a informação de que duas pessoas saíram do carro, uma delas fardada, e sabemos que naquelas cercanias há muitas imagens de câmeras. Então tratamos de colher essas imagens, conseguimos várias. Uma delas está sendo disponibilizada para vocês, que de fato mostra o Brando passando, correndo, primeiro de fardado, e depois o primo dele, o Enderson. A vítima morreu depois de levar um tiro na nuca dentro do próprio carro. Segundo a polícia, a vítima trabalhava na banda da aeronáutica, e o motivo do crime teria sido a jotagem. Segundo informações do Brando, ele devia uma quantia de 3.200 reais para o sargento, e o sargento passou a cobrá-lo insistentemente, com uma forma de pressão muito grande. E no dia dos fatos, por volta de 18 horas, o sargento, já fora do serviço, antes de ir para a faculdade, pegou os dois no quartel, porque ele mora na Vila Militar, próximo ao quartel, por volta das 18 horas, 18 e 10, pegou tanto o Brando quanto o irmão, quanto o primo, perdão, sob o pretexto de que lhe seria feito o pagamento. A polícia ainda procura por o Enderson Silva. Os acusados e a vítima se conheceram por meio da banda da aeronáutica. Eles devem responder por homicídio e subtração de arma de fogo. E na manhã desta quarta-feira, o motorista de ônibus foi baleado durante uma tentativa de assalto na linha 210, que faz rota para a Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Pois é, Marcela, o crime foi por volta das 7 da manhã, segundo as informações do Sinetran. A cobradora do ônibus disse que assim que o motorista percebeu que um suspeito anunciaria um assalto, Ele pediu que ela descesse do ônibus com todo o dinheiro, já que eles estavam próximos da garagem. Minutos depois, ela ouviu um disparo que acabou atingindo o ombro do motorista. O suspeito não conseguiu levar o dinheiro e fugiu do local. O motorista do ônibus foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, foi medicado e deve passar por procedimentos cirúrgicos porque a bala ficou alojada no ombro. As imagens das câmeras de segurança do ônibus devem ajudar a identificar os suspeitos. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o reajuste salarial para servidores da saúde em 9,9% e dos professores em 9,28%. Ao todo, mais de 27 mil funcionários da CENSA e da CEMED vão ser beneficiados com o aumento. A partir do mês que vem, vai ser obrigatório o uso do farol baixo nas estradas e rodovias o dia inteiro. A medida quer diminuir o número de acidentes de trânsito. Aquilo que já foi recomendação agora virou lei. O uso do farol baixo nas estradas e rodovias do país agora é obrigatório. Segurança é o principal objetivo para essa nova lei. E era já recomendado pelos policiais rodoviais federais e também pelo batalhão de trânsito. E vão ser eles a orientar os motoristas até o dia 8 de julho, quando começa a valer a lei. Já tem essa prática de orientar o cidadão a utilizar o farol. Para quê? Para que ele seja visto. O farol sendo utilizado durante o dia, ele tem a função de se fazer ver, de fazer com que o veículo seja visto, tanto por outro veículo, outro condutor, quanto pelos pedestres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, já houve uma redução de acidentes nas duas estradas federais. Na BR-174, por exemplo, ano passado, foram 121 ocorrências, com 13 mortos. Esse ano, o número baixou para 89, com 11 registros de mortes. Para o DETRAN, a medida é essencial. O motorista que fez a ultrapassagem, ou que vinha incidindo o contrário, não visualizou aquele veículo que estava vindo. Com o farol aceso, mesmo durante o dia, a visualização é bem melhor. Você pode sair daqui, sair em qualquer via, e você pode ter 10 carros circulando. Se um estiver com o farol aceso, aquele será destaque. A mudança no Código Brasileiro de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de maio. A determinação passa a ser obrigatória para todo o país, a partir do dia 8 de julho, em rodovias e túneis, mesmo que tenham iluminação pública de dia ou de noite. A lei dividiu opiniões. Eu acredito que eles deveriam se preocupar mais em sinalizar as vias e trapar os buracos, do que se preocupar com faróis alto ou baixo. Eu já uso farol baixo. Eu observo aí na frente, ele está de farol baixo. Tanto na estrada como na cidade, isso aí é válido. Concordando ou não, quem desrespeitar pode levar multa. E a infração média de 4 pontos na carteira e o pagamento de R$ 85,13. Ah, esse valor ainda não foi reajustado. Em novembro, o preço deve aumentar para R$ 130,16. Então, fique ligado. E desde o último dia, 30 moradores de mais de 20 bairros das zonas leste e norte da capital sofrem com o racionamento de água. De acordo com a Manaus Ambiental, o problema foi causado por um defeito em uma bomba na ponta das lajes, que integra o Proama e abastece essas áreas. A previsão é de que a situação seja resolvida em, no mínimo, 90 dias. Mas a situação mais complicada é dos moradores do Armando Mendes. Segundo eles, há um mês o abastecimento de água está prejudicado no bairro. Ainda, segundo a concessionária, o problema no Armando Mendes e em outros bairros afetados deve ser normalizado até o fim do dia de hoje. Em instantes, o hospital é alvo de criminosos no centro de Manaus. E ainda, a gente mostra a jornada de um indiano que percorre o mundo de bicicleta em uma campanha de prevenção à AIDS. Já, já. E ainda, a gente mostra a jornada de um indiano que percorre o mundo de bicicleta.